Então, os espiões estão a caminho? Ouvi dizer, mas não tenho medo, nem de espiões, nem de vocês, figão. Claro, não tem, porque você é uma boneca bruxinha, que dança, canta e dá saltos aloplados pelo espaço. Além de dizer, papai e mamãe. Vamos, Zefinha. Um daqueles, voe para o alto daquela árvore. Isso não está no roteiro, Missatim. Não seja modesta. Voe, minha linda borboletinha. Ora, vamos interromper, não estou com vontade de voar agora, não. Presta atenção, minha cara. Você ganha para trabalhar. Ou você faz um daqueles saltos, ou... Vamos, J.D. Vamos, Estrelinha Bruxinha. Coitadinha. Minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu, Anastácia. O Pedrinho, a mercê desses bandidos. Eu sempre achei esse cara estranho, mas nunca pensei que fosse tanto. Visconde, Narizinho. Precisamos achar o Pedrinho e avisar todo o pessoal do perigo que nós estamos correndo. Vamos, gente. Que pressa é essa, meu jovem? Treinando para as próximas Olimpíadas, rapaz. A piada é boa, mas eu tenho que voltar para o sítio. Segura esse garoto. Ele sabe de tudo. É, não é? Sei. Espertinho! Larga! O que nós fazemos agora do tudo? Nada de complacência com ele. Esse garotinho, ele está sabendo de tudo. Ele pode botar tudo a perder. Os espiões são aqueles. Aqueles homens que quiseram me matar. Sabemos que o KL7 está com a velhota. Onde é que ela está? Velhota é sua avó. Isso não está no roteiro. Caramba, mexera! E ponte o KL7! Me... Mexera? Robert, você escreveu mexera? Rapazes, por favor, não me comprometam. Sim, sigam o roteiro. Afinal de contas, quem escreveu foi o Oscar. KL7! KL7 é o roteiro! KL7! KL7! Eles estão usando munição de verdade. Mais que realismo! KL7! Mas qual é? O que é isso? Eu vou reclamar do sindicato! Gente, eles são bandidos de verdade! Você vai ser a primeira a dizer adeus ao mundo, boneca! Adeus, mundo cruel! Então era essa boneca que trabalhava no lugar de Eva do Light! Então era essa boneca que trabalhava no lugar de Eva do Light!